Oi, 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 oi. Te conheço muito bem e tu sabe quem eu sou Foi só uma ficada e ela já chama eu de amor Fechamento igual não tem, onde você for eu vou ihrem savem descendo na pica, descendo na pica Vem no roça-raça que a ta vinda desliza Vem descendo na pica, descendo na pica Com a volta da louca ela encaixa e fica Vem descendo na pica, descendo na pica Vem no roça-raça que a ta vinda desliza Vem descendo na pica, descendo na pica Com a volta da louca ela encaixa e fica Te conheço muito bem, tu sabe quem eu sou Foi só uma ficada, ela já chama eu de amor Deixar muito igual não tem, onde você for eu vou Como sabem, descendo na pica, descendo na pica É no roça-roça que a tua bunda desliza Vem descendo na pica, descendo na pica Com a waldada louca, ela encaixa e fica Vem descendo na pica, descendo na pica É no roça-roça que ela tá vindo a desliza Vem descendo na pica, descendo na pica Com a waldada louca, ela encaixa e fica Oh, oh, oh